Oi gente, esse cachorrinho fofinho aqui é o Luan. Vocês acreditam que ele foi amarrado numa cerca, numa estrada lá em Calcaia? Como é que pode fazer isso com um bichinho desse? Ele é novinho, a gente chuta que ele tenha perto de um ano pelos chorinhos que ele ainda faz, pelas brincadeirinhas. Ele é muito doce, muito bonzinho, já está castrado, graças a Deus. E é isso, a única coisa que falta na vida desse babicha, é babicha, é uma família. Ele é muito bonzinho, né Luan? Fala lá pra eles. Vem me conhecer, né? Ele não precisa ficar aqui, é muito triste um cão viver num abrigo jovem desse jeito, né? Se quiser vir conhecer ele, escreve pra gente, você não vai se arrepender.